E aí E aí Ó, pecado, tá caindo o dentinho da menina Meu Deus, tira o Kaiser daqui, tira o Kaiser daqui Tá linda, coisadinha Cadê o dentinho da menina? Não cai, não cai esse dentinho, que dentinho malvado Deixa o pai ver aqui esse dentinho Uma paulina Ela fez uma paulina Coitadinha Tem que dar alguma coisa pra ela morder Vou pegar um brinquedo lá de borracha pra ela Será que é bom? Eu acho que sim, é Coitado, ela tava tentando tirar o... Aqui, Kaiser O seu bonequinho Caiu Caiu, caiu Ei Que nojo É esse aqui O vilão Ei Vai pro youtube Vai pro youtube, o dentinho da nenê